Fala galera linda do meu coração Hoje eu estou muito chateado Que é o nosso último dia aqui Que pena Então eu vou aproveitar pra mostrar Todo meu dia pra vocês Preciso muito comprar uns eletrônicos Que de bom Preciso muito comprar umas coisinhas Oi gente, tudo bom? Queria dizer pra você se inscrever nesse canal lindo Tô esperando, vou te encarar até Pra você se inscrever eu vou dar um beijo no canal Agora até você dar like eu vou dar outro beijo Agora até você assistir todos os vídeos do canal dela Deixa like todos eu vou embora Enfim galera, vou mostrar pra vocês o meu dia inteirinho Vou tomar meu café da manhã agora Vocês já vão começar a me acompanhar Não esquece de deixar o like Comenta, se inscreve se você ainda não é inscrito E vamos acompanhar o meu dia E hoje eu vou ficar pobre Eu tenho que comprar muitas coisas pro canal Vou preparar aqui o meu último café da manhã Mano, virou meus quilos preferidos No caso eu acho que eu não vou conseguir fazer como eu não sou Então né galera Editor pode botar uma música bem triste Porque eu tô muito triste Que essa última vez que eu vou comer sucriste Pode diminuir Eu não vou rebotar o leite O leite vai ser as minhas lágrimas Enfim, eu vou tomar meu café da manhã Comer o leite de baunilha De amêndoas Porque né Intolerância à lactose E como é meu último dia aqui A gente tá indo almoçar, né? Hum, estamos Estamos indo Tá E daí Olha que carro bonito Aí eu podia dirigir, né? Você quer fazer a magiquinha, né? Quero Olha que legal Onde é? Não, bloqueio o carro Fecha o carro Aí você vai ficar duas vezes nesse Agora vocês vão acompanhar A motorista de 2019 Ai papai Tô nervosa Só vou mostrar uma coisa pra vocês Não tá alcançando? Clica aí do lado Eu tô indo muito Nossa, chegou a dar um barulho De tão pra frente que eu tenho que pôr o banco Caralhinho Tá aqui do ladinho Da direção, mano É isso Vai Ó, ó O carro é grande, Carolina Cuidado Não, Carolina Onde você vai? Sai de ali, filha Não, eu vou sair pela outra Jesus amado Eu não confio em mim, gente Eu dirijo Quando você tava nascendo Eu tava dirigindo já, Carlos Santana Eu já dirigia Quando você nem nascido era Ela tá dando volta Por dentro do condomínio Pra lugar nenhum Onde você tá indo, Carolina? Tô indo pela saída Ô, xerife ali, ó Vai, vai, vai gritando aí Que você vai ver o xerife te pegar Carolina, você tá ligado Que a gente tá voltando pra casa Dois mil anos depois Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Amém, pai Enfim, chegamos Sons e salvos Amém Mal ele sabe que eu já viajei Seis horas sozinha de mim O quê? Você não sabe Eu não sei mesmo Ó, vou até voltar um pouquinho aqui Valeu, Alva, então Car, por essa oportunidade De direcir o carro tão potente Chegamos agora no Camilas Porque, né Vou me despedir do Melhor sapicão do mundo Enfim Estou aqui Legal que as minhas despedidas São todas de comida, né Eu amo Mas tudo bem Olha quem tá aqui Se não é o melhor sapicão do mundo Aqui no Camila Hoje vou comer Porque depois eu vou comprar Minhas coxinhas Tá muito feliz Enfim Chegamos aqui no shopping Eu tô indo pra Apple Eu tô muito feliz Porque assim Eu nunca tive um notebook meu E aí eu guardei o meu dinheirinho Pra comprar um Mac aqui Como eu já sabia que eu ia fazer o canal E é muito melhor pra eu upar meus vídeos Pra editar alguma coisinha que precise Eu quero começar a aprender A mexer nas edições e tal Então eu vou comprar Pra vocês na realidade Pra, enfim Tá cada dia melhor pra vocês Eu tô muito feliz fazendo isso E eu acho que vai ser super bom Eu ter um computador pra mim Ter um computador pra eu conseguir fazer todas as minhas coisinhas Neste meio tempo Enquanto a gente estava aqui O meu pai deixou o celular dele cair na privada Então, como eu estou indo embora hoje E eu já quero visitá-los Eu vou fazer uma surpresinha pra ele E vou dar um celular pra ele Então é hoje mesmo Que eu vou falir na Apple E vocês vão acompanhando É isso Já estou aqui na Apple Olha a locação dessa loja Tá muito, 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 muito Eu fiquei em choque Quantas pessoas são apaixonadas E meu, eu achei muito legal Eu simplesmente solicitei O Mac e o iPhone A mulher já faz tudo pelo celular E agora ela só vai me entregar Tipo assim É muito rápido Muito fácil Eles têm uma impressora embaixo de cada mesa Onde eles imprimem Deixa eu contar uma coisa Se você quiser aqui no Estados Unidos Você vem com o seu próprio celular Você abre o Apple Pay Aí vem aqui, ó Tipo, por exemplo, aqui Você escaneia esse código aqui E aí você paga direto o celular Você pega e vai embora Agora leva É muito evoluído Que choque Que choque Olha a locação dessa loja Enfim, vou esperar meus produtinhos Eu tô muito assada Aqui estão eles E mano, eu tinha pedido pra menina um rosa Porque o rosa é muito, muito, muito lindo E eu tava muito apaixonada Mas aí eu comecei a pensar que Sei lá, depois se eu quiser vender Ou trocar Ou qualquer coisa desse tipo E eu acabei pegando um daquele ali Não, mentira, não é nem esse É um silver Que é o prata Quando vier eu mostro pra vocês Apesar de que eu acho que vai ter na caixinha, né Cara, não dá nem pra mostrar pra vocês Porque tá tão lotada essa loja Ó, aqui tem vários É esse aqui que eu peguei, ó O silver Ele é delicadinho Mas não é tão quanto o rosa Porque o rosa acaba marcando Demais, demais, demais Esse aqui é muito bonito também Mas esse aqui é mais fofinho Eu tô muito feliz Tá feliz, bebê? Tô O que que você comprou? Um Macbook E? Um celular E agora vai editar seus vídeos? Sim Aê, eu só queria registrar que ela foi fazer graça Registrar Vai Vai, vai valer a pena O que que você vai fazer? Uma dancinha de felicidade Só queria dizer que eu tô morrendo de vergonha alheia Por esse momento E nem é pro meu vídeo O que? Eu permiti que eu ia passar um fiasco quando eu comprasse minhas coisinhas Agora sai correndo pelo shopping Ela vai ser presa nos Estados Unidos Ela vai ser presa E eu não vou ajudar Enfim, galera Acordei Hoje já é um novo dia Porque ontem o nosso dia foi uma loucura Loucura, loucura, loucura Como diria o Hulk O Hulk, mano Nós conseguimos trocar a passagem A gente já tava tentando alguns dias O Carlos tinha tentado ir no aeroporto Tentamos por e-mail Só que como a gente comprou por milhagens Tava muito, muito, muito complicado de conseguir trocar Não tava rolando mesmo E aos 45 do segundo tempo Rolou trocar a passagem E ontem à noite teve um show da Ivete Sangalo na Universal E a gente acabou indo Então eu não consegui mostrar pra vocês os produtos E eu quero muito mostrar E toda vez que eu lembro que eu comprei Eu fico muito, muito, muito feliz Porque sério Tipo, é a realização de um sonho De um sonho meu, real Comprar um Mac Eu sempre quis, sempre quis Quero só ver agora pra aprender Eu nunca fui nem de mexer em computador Só que Mac é muito difícil Acompanha aí que eu vou abrir tudo Eu tô muito feliz Enfim, galera Agora eu vou abrir Mas eu tô muito feliz Vou abrir primeiro o iPhone Nossa, não abre assim não, né? Com calma Minha tá ansiosa Eu sou muito ansiosa, cara Olha, é muito bonito Mano, eu achei muito chique isso Olha só Chique, né? Tem tipo, mó bonitinho Olha que lindo Olha Olha Ai, sério, eu tô muito emocionada A Thumb, a Thumb Mano, muito bonito Ah, esse já vem com os negócios sem fio Não, não é mesmo Mas não é mesmo Vai dizer que não parece Parece muito Mas o outro vem numa case Eu tenho Ixi, veio com o negócio americano Mas no Brasil funciona Em quase tudo que é lugar Não? Não é quase não Não, nossa Bonjour Bonjour Agora pensei o japonês Oxi A minha tá muito emocionada, sério Ai, é daquele que É que Ah, o meu é do botãozinho ainda Nossa Ai, mano, enfim Eu vou mexer ele Isso sim, mãe Esse sim eu tô emocionada, velho Eu, primeiro Eu nunca tive um computador só meu Calma, não rasga Nossa Quando eu abro Quando eu abri meu notebook Mas é um plástico Mas eu tenho que Eu abro devagar Nossa Tem que abrir devagar Minha mãe disse que quando Rasga, assim Os pacotes de presente Dá sorte Ah, é? Vai ver Por isso eu tenho quase nenhuma sorte Ai, meu Deus Que lindo Meu Sério Mas se você tá olhando aqui Você tá patrão, hein Comprou um iPhone do novo E um Macbook do novo Só que assim Eu deixei Eu não comprei Nada de roupa De maquiagem De absolutamente nada Eu tô guardando dinheiro Há muito tempo Pra comprar esse Esse note Causou coincidentemente De a gente vir pra cá E porque eu ia comprar no Brasil Eu ia mandar vir na real Mano, eu tô suando muito a mão Olha Será que dá pra ver? Dá Tá molhado aqui Tá molhada Isso é ansiedade? Aham Não me derruba Pelo amor de Deus É, né? Não derruba isso Por favor Ai, meu Deus É muito lindo Ai, meu Deus É muito lindo Nossa, mano Ai, eu tô muito chique Eu tô muito frio Tá chique, hein, Ben Nossa Tô muito emocionada Enfim Se vocês quiserem Que eu fale sobre Vocês querem, né? Que eu fale sobre O iPhone O Mac Eu faço um vídeo novo Mas Obrigada por terem acompanhado Até agora Já curte Comenta Se inscreve Que tem muito vídeo Bom ouvindo Eu tô até pensando Em soltar um por dia Nesses dias Que a gente vai estar por aqui Agora que a gente Vai ficar mais 10 dias É isso Obrigada por acompanharem Beijo Manda beijo aí, Júnior Beijo, galera